Olá estudantes do oitavo ano, nesse vídeo vamos falar sobre o artigo de opinião. Você acredita que as palavras têm o poder de melhorar o dia de alguém? Vamos ler um texto sobre esse tema? Poder das palavras. As palavras têm um poder tremendo. Repito com assertividade. As palavras têm um poder tremendo. Há palavras que edificam, outras que destroem. Umas trazem bênção, outras maldição. E é entre essas duas balizas que a comunicação vai moldando a nossa vida. Há palavras que deviam ser escondidas num baú. Num baú fechado é sete chaves. Porque não edificam, porque magoam, porque destroem. Observem que aqui a autora está dando dicas, está tentando convencer o leitor de algo. Observem inclusive que ela dá a opinião dela e utiliza até mesmo um conselho mostrado pela palavra deviam. Continuação. Há uns tempos fui fazer um exame médico. Após o questionário clínico habitual, a médica prosseguiu. Agora vou fazer-lhe umas maldades. Nesse instante, meu corpo sucumbiu e o desmaio tornou-se iminente. Ora, a palavra maldade magoou-me mais do que o próprio exame. Teria sido muito sensato ter escondido tal palavra num quarto escuro. Não teria magoado tanto. Provavelmente a médica usou maldade como uma forma de brincar com ela, de quebrar o gelo. Mas ela não entendeu assim. Então a palavra maldade trouxe ali um sentimento ruim. Mas voltemos às palavras amigas. As que mimam, as que confortam, as que aquecem o coração. Pessoal, algumas palavras, elas podem trazer coisas boas pra nós. Amor, felicidade. Você pode, inclusive, falar pros seus amigos o quanto você gosta dele. O quanto eles são importantes. Falar pra sua família. Você é importante. Você é bom. Você é legal. É um jeito bom de você melhorar o dia das pessoas. Ao dizer a paciente que iria lhe fazer umas maldades, a intenção da médica era realmente de praticar algum ato de crueldade? Não. Provavelmente não. Ao usar essa expressão, a médica poderia estar se referindo a alguns procedimentos incômodos. Então ela quis quebrar o gelo, né? Quis dizer, ah, vou te judiar um pouquinho, vou te fazer uma maldade. Mas necessários para verificar as condições de saúde do paciente. A composição, por justaposição, ocorre quando duas ou mais palavras se unem sem que ocorra alteração de suas formas originais, separadas ou não por item, como por exemplo, pé de galinha, passatempo, cachorro quente. Composição é a formação de uma nova palavra pela junção de uma ou mais palavras já existentes. Vamos ver? Tem a composição por aglutinação, que é que ela ocorre quando duas ou mais palavras se unem para formar uma nova palavra, ocorrendo alteração na forma original de pelo menos uma delas, como por exemplo, planalto, que é plano mais alto, embora, que quer dizer em boa hora. Sabiam que podem mudar o dia a dia de alguém com uma calorosa saudação? Bom dia, como está? Experimentem sempre que comunicam. Escolher palavras com carga afetiva positiva. Nesse parágrafo, a palavra bom dia é composta por justaposição. Vamos ver aqui, vamos identificar os morfemas das palavras abaixo. Escolher, pequeno, acrescentar, robustos e obrigados. Escolher, eu poderia dizer escolheram, escolhi. Então o radical dela é até o LH e depois é um outro morfema. Pequeno, posso dizer pequenina. Então vai até o N. O radical vai até o N. Acrescentar, posso dizer acrescentei. Radical vai até o T. Robustos, vai até o T também. E obrigada, eu poderia dizer obrigado ou obrigam, vai até o brigue. Então, nesse vídeo falamos sobre o artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Amém.